E parece que vai sair todas as semanas. Mais um Netflix Dicas com as melhores dicas de filmes para você assistir na Netflix no fim de semana. Vale lembrar que os filmes que estão na Netflix entram e saem do catálogo o tempo todo, dependendo de quando você estiver assistindo a este vídeo, pode ser que alguns dos filmes não estejam mais disponíveis. Vale lembrar também que o Nerd Rabugento não dá dica ruim. E as dicas desta semana são... A Caça. Assim, numa primeira análise, A Caça parece ser um filme simples de suspense, com algumas nuances comportamentais sociais analisadas sob a ótica da sociedade moderna. Nossa, essa porra é chata, hein? É aí que você se engana. A Caça é um horror contemporâneo em que um professor respeitado é arremessado num pesadelo depois de uma denúncia de abuso sexual. É uma abordagem sutil e complexa nos reinos sombrios da mente humana, é uma excursão para uma bela e calma cidadezinha dinamarquesa chamada Inferno. O filme tem um ritmo lento que pode parecer difícil de assistir em alguns momentos, mas é justamente isso que fez o filme entrar nessa lista. Reckon for the American Dream. Tá a fim de pensar, refletir sobre a sociedade, sobre como ela funciona, sobre a sua própria existência dentro da sociedade moderna? Reckon for the American Dream é aquele entretenimento estupidamente inteligente que vai te deixar pensando na vida. Noah Chomsky é um dos maiores pensadores vivos e esse documentário apresenta uma introdução ao seu trabalho de pesquisa nos campos de economia e linguística e seu ponto de vista sobre as desigualdades sociais e o porquê delas existirem. O poder dos mais ricos, o comportamento especulativo das grandes corporações, como hoje em dia elas ficam ricas sem vender porra nenhuma e como nós estamos presos dentro de uma ratoeira financeira inescapável e a gente finge ser feliz mesmo assim. Depois de assistir a esse documentário eu fiquei meio deprimido, e ele entrou nessa lista porque sinceramente eu acho que você merece ficar deprimido também. Thelma e Louise Às vezes eu acho que Thelma e Louise, um dos filmes mais fodas da carreira do Ridley Scott, está esquecido num canto, como se fosse um filme velho numa locadora que ninguém mais visita. Bem dirigido, bem atuado, uma fotografia linda, é um filme que é uma comédia de erros sobre duas mulheres azaradas numa sociedade machista. Em uma época cheia de politicamente correto, empoderamento feminino, outras bobagens sociais, que tal as meninas que acompanham o canal assistirem a um filme com duas das mulheres mais fodas do cinema? E pros meninos, que tal conhecer um dos roteiros mais perfeitos da história do cinema? Tire Thelma e Louise da prateleira dos filmes esquecidos, assopre o pó, dê o play e você terá o melhor momento no seu final de semana. As Invasões Bárbaras Em 1986, o canadense Denis Arkan entregou ao mundo O Declínio do Império Americano, um filme fodástico, separou meninos e meninas, criou um banquete comportamental delicioso como eu nunca mais vi no cinema e foi até indicado ao Oscar de filme estrangeiro. Em 2003, 17 anos depois, ele trouxe de volta os mesmos personagens em As Invasões Bárbaras, uma continuação tão charmosa quanto original, mas com mesmo banquete comportamental, alguns novos sabores e que, olha só, que coisa dessa vez ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. O filme é estruturado em diálogos incríveis, inteligentes, reflexivos, nervosos, emocionantes e com personagens palpáveis, verdadeiros, humanos, que discutem a realidade como eu gostaria de discutir. Eu adoraria ter amigos como os personagens desse filme. Infelizmente O Declínio do Império Americano não está disponível na Netflix, a sua experiência seria ainda mais incrível se você assistisse aos dois filmes juntos. Mas não se preocupe, As Invasões Bárbaras se garante sozinho. Na semana passada eu disse que estava difícil encontrar um bom filme de romance, mas um monte de gente me mandou dicas e eu decidi assistir a uma delas, o ótimo Questão de Tempo. Primeiro, não é exatamente um romance, é um filme de ficção científica fantástico, meio além da imaginação, que é melhor assistir sem saber muito mais que isso para não estragar a surpresa. Mas tem romance, e esse romance funciona como combustível do filme. Enquanto eu esperava aqueles clichês de um filme bobo ou de desencontros, eu não percebi o quanto me envolvi nessa história simples de amor e muito bem executada. A trilha sonora é foda, a história abraça o espectador e eu assisti ao filme meio que leve, e meio flutuante. É bem provável que esse seja o filme menos intelectual da lista de hoje, mas com certeza é o mais aconchegante e é perfeito para você fechar o seu fim de semana, sozinho ou acompanhado. Quais os melhores filmes de terror disponíveis na Netflix e que podem entrar na lista da semana que vem? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista aos outros vídeos do canal. E se você ainda não recebe os avisos de novos vídeos do canal Nerd Rabugento, deixa eu te ensinar como faz. Sabe aquele botãozinho de se inscrever? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É aquele botãozinho vermelho embaixo do vídeo, clica nele e pronto. Se você já está inscrito, ao lado vai aparecer uma engrenagenzinha, clica nela, vai abrir uma janela pop-up, você seleciona a caixa de enviar para mim todas as notificações desse canal e pronto. Se você assiste ao canal pelo smartphone é mais ou menos a mesma coisa. Você clica em inscrever-se, vai aparecer ao lado um sininho, você clica no sininho, vai aparecer uma pop-up que pede para você ativar as notificações, você ativa e pronto. Seja no seu navegador ou seja no seu celular, é isso. Clicou, marcou, ativou e pronto, e você nunca mais vai perder um novo vídeo do canal Nerd Rabugento. E agora que você é uma pessoa melhor, você pode se transformar em uma pessoa ainda melhor. Apoie o canal, clique aqui. Seja apoiador do Nerd Rabugento, o único canal de cinema brasileiro que não tem medo de fazer o seu público pensar. E você, meu público? Vai, clica aí, esperando, vai. Seja apoiador, seja patrão, seja o que você quiser, ajuda a porra. Espero, não tem pressa não. Fique a porra! Fique a porra! Fique a porra!